Música E no Motores de hoje vamos começar com o nosso quadro Dica 4x4 Com a pessoa que eu conheço que mais entende de 4x4 Sérgio Holanda, o rei das estradas off-road da Amazônia Já conhece tudo, já mapeou tudo e conhece mais do que ninguém aquela região E também é um grande profissional que roda muito pelo interior do Brasil Um grande geólogo e com isso já ajuda um pouquinho Sérgio, vamos começar o programa essa semana com esse quadro especial Fala para os nossos telespectadores o que a gente vai apresentar para eles a partir de agora Olá pessoal, tudo bom? Bom, geólogo por osmose, né? Mas vamos lá, o quadro criado ele é excelente porque o esporte cada dia que passa está crescendo mais A variedade de veículos que está aí no mercado é enorme Então nós vamos saber qual o melhor veículo, qual o melhor tipo de pneu Manutenção, o que fazer quando atolar, quando entrar em X Então são várias dicas totalmente voltadas para esse novo esporte aqui Que está invadindo o Brasil que é o 4x4 O interessante é que a gente estava falando em off sobre a história do 4x4 e do off-road, né Sérgio? Dá para dar uma pincelada como tudo começou, quais foram os primeiros carros 4x4 Como foi, quando foi que surgiu esse primeiro interesse em ter carros Como diz muitos amigos aí no interior, traçado Na verdade a história aí é bem forte da época da Segunda Guerra Com os jeepes Williams, com os jeepes franceses E só que desse período para cá ficou muito restrito a empresas A quem trabalha um ou outro que gosta do esporte e conseguia comprar um veículo 4x4 Na abertura das importações de veículos na década de 90 Aí veio Mitsubishi, Toyota, Nissan e a gama de veículos 4x4 E foi aumentando o interesse, o interesse e a média de preço desses veículos caiu Então aumentou o consumo, aumentou a renda per capita do brasileiro Aumentou o consumo desse veículo E hoje está um esporte que, como o pessoal diz Fez a primeira vez, fica viciado Sérgio, então durante, a cada 15 dias Dicas 4x4 no Motorização Você vai ficar informado de muitos detalhes, muitas dicas E você também pode mandar sua dúvida para a gente Através do nosso e-mail, do nosso Facebook Que você conhece e o Lucas está colocando em caracteres E vamos começar essa série de dicas, de matérias, de reportagens 4x4 Falando de um assunto que muita gente pergunta É mito ou é verdade que a calibragem é essencial na hora de um off-road, no 4x4, Sérgio? É verdade, dependendo do tipo de terreno, do seu tipo de pneu A calibragem é primordial Por exemplo, você vai andar na areia, areia, duna Quanto mais baixa a calibragem, dentro dos limites de segurança, melhor Você tem mais contato com a areia, você força menos o veículo e a tendência a atolar é bem menor Já no uso fora de estrada, vamos dizer assim, numa lama, você não pode baixar tanto a pressão E cada tipo de local, cada tipo de pneu vai exigir uma calibragem diferente Existem também vários tipos de pneu Para você usar, por exemplo, no rali, no off-road, na praia, na duna Inclusive durante as competições, no rali dos sertões, que a gente vai acompanhar esse ano juntos Existem essa calibração e até o tipo de pneu Tem aqueles mais caroçudos, que eu esqueci até o nome como eles falam E tem aquele um pouco mais preparado para pedra Então, varia também a questão do pneu, né, Sérgio? Varia, varia muito Por exemplo, se eu vou andar na areia, eu não tenho necessidade de um pneu com muito cravo Nesse caso chama-se mude Ou um pneu totalmente fora de estrada Se eu vou andar em lama, quanto maior a quantidade de cravos e altura livre de borracha Para ter um escoamento melhor da lama, melhor Então, cada tipo de... o terreno vai exigir um tipo diferente de pneu Claro que você pode pegar e usar um pneu para vários terrenos Mas o desempenho é completamente diferente Então, manda imagens de muito 4x4 na tela do Motores de Ação Voltamos já